Vida e saúde começando ao vivo na sua telinha. Como é que você vai por aí, tudo bem? Doutor Duin, você tá bem? Eu tô ótimo, Teru, e você? Muito bom começar esse ao vivo de 2024, o Segunda da Mudança. Nada mais justo, né doutor? Claro, hoje é o dia pra novamente a gente começar, continuar aquele processo de mudança que você já começou no ano passado. É isso, vamos num crescente. Gente, o programa de hoje tá demais. Tá mais que especial. Você já imagina, ou você já parou pra pensar, o que é que pode acontecer com o seu corpo se você ficar sem açúcar por 30 dias? Não, vou repetir, ó. O que acontece dentro de você se você, olha, zerar o açúcar por 30 dias, um mês? Hã? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa. Pois é, é um assunto muito interessante. Dr. Luiz Fernando Sela é médico do estilo de vida, é endocrinologista e vai lançar desafio por aqui. Então, olha, já vai pensando aí se você vai embarcar nessa junto comigo e junto com pessoas muito especiais que você conhece daqui a pouquinho. Tá? O que você acha? Pois é. Além disso, você vai ter a oportunidade de fazer o seu corpo se mexer novamente aqui com a gente. Tem treino no seu ritmo com Tânia Santos, nossa personal. E a receita tá por conta do bombom de morango. Como assim, Dr. Luiz? A gente vai falar sobre os benefícios de ficar sem açúcar por 30 dias e vai ter bombom? Teru, tem receita de sobremesa que são maravilhosas e que não levam nada de açúcar. Tem que experimentar. Ah, então você que tá aí sofrendo à toa, para com isso e vem pra cá acompanhar esse Vida e Saúde que tá demais. Eu começo trazendo, gente, deixa eu mostrar essa capa aqui, olha que linda. Eu amei essa meditação, é a meditação Tim de 2024, Incrível Jesus, de Denison Cavalcante, hoje 5 de fevereiro. Deixa eu pegar aqui, olha. A meditação traz o texto, ó doutor, Marcos 1,18. Sempre me intrigou esse texto. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. E eu vou virar esse verso aqui pra mim e pra você agora, que chegou de surpresa essa história de 30 dias sem açúcar, né? E vou falar pra gente lançar, deixar as nossas redes pra trás, as redes do açúcar. E vamos seguir nessa nova onda? Ou nesse novo jeito de viver? Vamos? Eu acho que se encaixa, doutor. Se encaixa perfeitamente, Teru, porque muita gente é presa ao açúcar, não consegue ficar sem aquele branquinho, sem aquele doce, não é? E você agora tem a oportunidade de aceitar o nosso convite, jogar aquilo que te prende pra trás e ter a verdadeira libertação disso que pode se tornar até um vício, sabia? Hum! Gente, eu fiz uma brincadeira com esse texto aqui, mas olha, isso define muito. Se os discípulos não tivessem feito, tomado essa atitude assim, imediata, doutor Luiz, talvez a vida deles não seria de discípulos. Muda tudo, muda tudo. Vamos juntos? É Vida e Saúde começando aqui. A gente vai com você até cinco e meia da tarde. Fica aqui bem juntinho, a gente vai ali e volta já. Que bom ter você bem juntinho da gente nesse Segunda da Mudança, nessa Segunda da Mudança, esse programa que tem feito diferença na vida de tanta gente, doutor Luiz. E 2024, eu não fiz metas assim, muito gigantescas, mas eu também decidi que esse ano eu quero dedicar alguns avanços na minha saúde. Então, você não está aqui por acaso, eu tenho certeza que Deus tem um plano pra sua vida e eu quero muito que você aproveite cada segundo desse programa aqui. Doutor Luiz, me conta, quando foi a primeira vez que você ficou 30 dias sem açúcar? Teru, eu nunca fui muito de doce, eu gosto mais é do salgado, mas um docinho de vez em quando a gente come, né? Mas a primeira vez que eu fiquei assim, zerado de açúcar, foi quando eu mudei os meus hábitos lá nos anos de 2007, já tem quase 17 anos, né? Fiz uma mudança bem radical, parei com todas essas coisas e foi muito bom pra mim. Depois, né? A gente vai aos pouquinhos, voltei a comer alguma coisa e no ano passado, quando a gente fez o primeiro protocolo de desinformação lá na Sol Saúde, eu fiz o protocolo junto e eu fiquei 30 dias sem comer zero, zero açúcar. E foi muito bom pra mim. Olha só, eu me lembro, eu me lembro, se você ainda não acompanha a Sol Saúde, então você pode acompanhar. Doutor Luiz Fernando tá lá junto com a doutora Daniela Cano, eles estão no Instagram e também no YouTube, arroba Sol Saúde, S-O-W, vai lá, tem muita coisa boa. E esse protocolo de desinflama é muito, muito legal, traz esses 30 dias sem açúcar, entre outras coisinhas, né? Mas pra quem não está lá junto com a Sol Saúde no Instagram ou no YouTube, toda segunda-feira o doutor Luiz e a doutora Dani vêm pra cá, um dos dois ou os dois, então você pode aproveitar a presença deles aqui, inclusive pra tirar dúvidas. Sabe como? Ó, eu vou lançar aqui agora e eu quero ouvir a sua resposta e nessa resposta você pode aproveitar e perguntar pro doutor Luiz a sua dúvida, tá? Me fala, você conseguiria ficar 30 dias sem comer açúcar? Hã? Conta, conta tudo pra gente. Já tentou? Nunca tentou? Tem medo de tentar e falhar? Conta pra gente, usa o WhatsApp que é 129-8266-0004. Não preocupa se você não anotou agora que a gente fica passando esse número o tempo inteiro aqui. O importante é você responder pra gente se você conseguiria ficar 30 dias sem açúcar, tá bom? Tô esperando aqui a sua participação e agora eu quero ouvir o doutor Luiz falando tudo pra gente. Ai, ai, ai. O açúcar, doutor. Vamos falar, vamos entender quais são os principais tipos de açúcar? Sim, boa pergunta. A gente tem aqui algumas possibilidades até. Boa pergunta, Teru. O tipo mais comum de açúcar que nós temos é o açúcar da cana de açúcar. Então você pega a cana, você vai moer a cana, extrair aquele suco da cana de açúcar, depois ele é cozido, a água evapora e sobra aquele açúcar. Em uma colher de sopa do açúcar refinado, sabe quanto que a gente tem? Mais ou menos 90 centímetros a um metro de cana de açúcar pra fazer uma colher de sopa de açúcar. Então esse é o tipo mais comum e a gente tem várias variedades. Então seria esse açúcar aqui, entre esses dois, né? Exatamente. A gente tem aqui um açúcar refinado, esse aqui é o açúcar cristal, que basicamente Teru é a mesma coisa, ele só tem cristais um pouquinho maiores, né? E esse aqui é o açúcar em cubinho. Não sei se você de casa conhece, ó, mas esse açúcar de cubinhos, ele também é o açúcar branco, só que ele tá compactado. Aí a gente tem aqui também o açúcar moreninho, né? Que é o mascavo. Isso. Então esse açúcar aqui branco é o mais refinado de todos. Quando você extrai o açúcar da cana, você vai extrair um açúcar que tem ainda ferro, ele ainda tem alguns minerais, né? Então a rapadura, né? Tem aquela cor mais escura. Só que depois esse açúcar, ele vai passando por processos químicos de refinamento, até ficar branco assim. Então esse aqui que é o mascavo, ele é menos pior, eu diria. Ele ainda é um açúcar, tem bastante caloria, bastante glicose aqui concentrada, mas ele não é tão, ele não foi tão refinado quanto esse. Então ainda sobrou, sabe Teru, alguma coisa boa nesse açúcar aqui. E mais recentemente, a gente começou a ter outras variedades. Esse aqui, por exemplo, o pessoal de casa tá vendo aqui, esse aqui é o açúcar de coco. O açúcar do coco. Hoje tem o açúcar da maçã. Então a gente tem tipos diferentes de açúcar pra poder usar em alguma preparação. Doutor Luiz, todo alimento natural tem um pouquinho de açúcar? Porque você falou do açúcar de coco, o açúcar de maçã. Eu tô pensando aqui, a cenoura é meio adocicada. Eu já ouvi falar de açúcar de beterraba, que foi famoso na época de colonização do Brasil. As frutas e verduras, quando a gente põe na panela, eles caramelizam. Já parou pra pensar que fica meio douradinho? É porque tem algum tipo de açúcar? A cebola, por exemplo? Exatamente. Os vegetais, Teru, eles têm a glicose, né? Ou a frutose, que é um outro tipo de açúcar. Então, em todos os vegetais, você vai encontrar um pouco de açúcar. Seja numa maçã, seja numa laranja, numa melancia, você tem ali uma quantidade de açúcar. Então você tá vendo aí na tela várias frutas que tem uma quantidade de açúcar que você vai comer. Qual é a diferença, Teru? O açúcar das frutas, ou da cenoura, ou da beterraba, ele está recheado de vitaminas e minerais e ele também está acompanhado das fibras. A gente fala muito sobre a fibra aqui no programa. A fibra é aquela substância que a gente não absorve, que o corpo não aproveita e facilita o trabalho do intestino. E a fibra faz com que o açúcar seja absorvido muito lentamente na circulação. Então, quando você come uma fruta, você não precisa ter medo desse açúcar, porque ele está num pacote muito saudável, com fibras, vitaminas e minerais. Diferente, Teru, desse açúcar refinado aqui. Concentrado. Que tá concentrado e tudo que tinha de bom na cana de açúcar foi jogado fora. Chegou a interação, Dr. Luiz. Vamos trazer na tela que o povo tá participando. O Éder Batista tá com a gente, olha só a participação dele. Vamos pôr na tela, pode pôr. Cadê? Aí, chegou, Éder Batista. Gostaria de saber se essa dieta do zero açúcar também considera o açúcar que já vem em outros alimentos, como ingrediente, por exemplo. Sendo eles salgados, mesmo sendo salgados. Tipo um molho de tomate. Boa pergunta, Éder. Vamos revelar já? Uma ótima pergunta. Olha só. Esse desafio, Éder, ele vai funcionar da seguinte forma, tá? Por 30 dias, você vai ficar sem nenhum tipo de açúcar. Inclusive alimentos industrializados com açúcar. Então, aquela pasta de tomate com açúcar não pode. Uma bolacha de água e sal que tem açúcar na composição também não pode. A única exceção é que na primeira semana desse desafio, pra te ajudar aí nessa transição, você vai poder usar alguns tipos de açúcar mais naturais, como o mascavo, o açúcar de coco, também o mel e o melado. Agora, o resto das outras três semanas, zero açúcar. Agora, você deixou o Éder assim, ó, doutor Luiz. Tá roendo as unhas aí. Eu quero saber, você também quer saber, por que o açúcar é tão gostoso? Por que que a gente, o bebê, por exemplo, nunca provou, mas basta pôr um chocolate na boca, ele já fica, parece que com aquele sabor memorizado. Vicia? Peru, Deus é tão bom que ele colocou na nossa língua a capacidade de degustar os alimentos e sentir prazer quando a gente come. Então, quando você come uma maçã, você vai ter prazer. Agora, quando você come um bolo de chocolate lotado de açúcar, como tá muito concentrado, você vai ter uma explosão de estímulos ali na sua língua. Isso vai lá pro seu cérebro, essa mensagem, e produz uma substância chamada dopamina, que é um hormônio que dá prazer, mas ao mesmo tempo pode criar uma dependência. Você já percebeu que toda vez que você come açúcar, você sempre quer um pouquinho mais? E quanto mais você come, parece que mais você precisa? É, é isso mesmo. O seu cérebro vai pedir cada vez mais. E a gente pode sim criar uma dependência. Tá, mas isso pode ser perigoso, doutor, porque... Sim. Um docinho de vez em quando, né, as pessoas estão falando, ah, não vai matar, pode ser perigoso esse vício do açúcar? Não, um docinho de vez em quando, ocasional, né, realmente não vai matar. Agora, se você todos os dias precisa de um doce, se você não consegue terminar o almoço sem comer um pedaço de chocolate, se você não consegue passar um dia sem comer um bombom, sem comer uma guloseima, olha só, cuidado, talvez você esteja com uma certa dependência do açúcar, talvez até uma dependência afetiva, buscando no açúcar a fonte de prazer, talvez até para lidar com o estresse, com a ansiedade ou com algum sentimento negativo. Ai, é difícil confrontar a realidade, né, ele está falando assim, talvez você esteja se identificando, mas vamos falar do que você vai ter se você topar abandonar o açúcar por 30 dias, vamos? Que benefícios para a nossa saúde a gente pode alcançar? Vamos trazer na tela, doutor Luiz? Vamos. Ó, a gente está vendo aí uma pessoinha, um corpo com açúcar, tá? Ai, um bolo bonito, o que é que a gente pode ter de vantagens de ficar sem açúcar? Além do formato aí que está mais saudável. Teru, quando a gente para de comer o açúcar, o corpo começa a passar por uma série de adaptações. Uma das coisas que acontece é que diminui a gordura visceral. O que é a gordura visceral? É aquela que fica na região da barriga. Sabe aquela gordura que a gente acumula aqui? Não é essa pochetezinha não que a gente consegue pegar aqui, mas aquela gordura mais interna. Sabe aquela pessoa que está com barrigão assim? Essa gordura a gente que acumula entre os órgãos é um veneno, porque ela é uma fonte de inflamação. Ela vai produzindo inflamação, todo o seu corpo fica inflamado. Então, quando você para de comer açúcar, essa gordura começa a reduzir. Agora, vamos trazer na tela aqui mais benefícios? Ó, o fígado também é beneficiado? De que maneira, doutor? Teru, você sabe que muita gente está com gordura no fígado, né? E uma das coisas que causa gordura no fígado é o excesso de açúcar. E quando você come glicose em excesso, o que o corpo vai fazer? Ele não pode deixar essa glicose toda na circulação, correto? Porque isso vai fazer mal para você. Então, o que o corpo faz? Ele pega essa glicose e transforma em gordura para armazenar. E quem que faz esse trabalho, Teru? É o fígado. Então, quando você come muito açúcar, você começa também a acumular gordura no fígado. Isso é um grande problema e pode causar consequências a longo prazo. Esse é um assunto muito interessante, porque muita gente sofre com essa gordura aqui visceral e, consequentemente, também gordura no fígado. E é um problema silencioso. A gente já falou sobre isso aqui em um dos programas com o doutor Luiz, aqui com a doutora Daniela. Vale a pena você investir nesse zero açúcar aqui com a gente. Tem mais coisas que vão melhorar na sua vida sem açúcar. Olha aí, doutor Luiz. Teru, quem é jovem, come muito doce, vai ter uma melhora na pele. Aquelas meninas que estão sempre com espinha, com a pele inflamada. Ou mesmo você, que é uma pessoa mais madura e talvez tenha eczema, coceiras, alergia, psoríase. Todos esses problemas que inflamam a pele, geralmente melhoram quando você para de comer açúcar. Mais benefícios. Vamos trazer, olha. Porque a disposição também vai melhorar. Aliás, doutor Luiz, esse é um tema bastante polêmico, porque o açúcar, teoricamente, é um energético, um alimento que é para dar energia. Mas eu sinto que quando eu como açúcar eu fico bem e daqui a pouquinho eu fico meio depresinha, assim. Mas exatamente isso, Teru. O açúcar consumido, o açúcar refinado, como ele causa picos de glicose na circulação, logo depois que você come, você vai sentir bem, prazer, aquela sensação assim que você está cheio de energia. Só que esse excesso de açúcar no sangue faz mal. E aí o que o corpo vai fazer? Ele vai produzir insulina. A insulina vai pegar esse açúcar e vai tirar ele da circulação. E aí você vai ter uma queda muito abrupta do nível de açúcar. Aí nessa hora, você vai ficar sonolenta, vai ficar assim cansada, de mau humor, irritada, porque o seu açúcar está muito baixo. A gente chama isso de hipoglicemia. Então quem consome açúcar refinado, açúcar branco, fica com essa gangorra de açúcar, esse sobe e desce que não tem fim e gera ansiedade e afeta o seu humor. Mas a ausência de açúcar durante esses 30 dias, então, vai afetar os meus níveis de energia? Ou como que essa disposição que a gente trouxe aqui como benefício, né, vai realmente funcionar sem açúcar? Quando a gente cortar o açúcar, Teru, e apostar nas frutas, nos grãos, nos legumes, a gente vai manter a glicose mais estável. E aí você vai ter energia o dia todo. Certamente, quem cortar o açúcar vai sentir esse ganho de energia. Boa! Vamos trazer mais benefício aqui de 30 dias sem açúcar para o seu corpo. Vai reduzir também e prevenir inflamações. Isso você está careca de contar para a gente no seu programa de desinflamação. Teru, a inflamação crônica, a gente está batendo muito nessa tecla, porque as pessoas não sabem, mas a inflamação crônica é um dos grandes vilões da saúde. Ela está associada a inúmeros problemas, desde o diabetes, doenças cardíacas, o câncer e até o Alzheimer tem a ver com a inflamação crônica. E o açúcar é um alimento ou um ingrediente altamente inflamatório. Então, você que tem dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, você que está sempre com alguma queixa aí na área da saúde, pode ser que o açúcar esteja contribuindo para isso. Tá, vamos trazer mais. Vamos trazer mais outro benefício. Você tem que entender que isso vai fazer diferença na sua vida. Vai diminuir a sensação de fome, que talvez você esteja tentando saciar com alguma guloseima aí. Vem comigo, bateu aquela fominha, à tarde você vai e ataca no biscoito recheado. Ou então, vai lá e toma um refri. E essas aguinhas também saborizadas, que hoje em dia tem tantas, né, doutor Luiz? Mas tem açúcar. Claro, Teru, e por que isso não sacia? Porque o corpo está pedindo cálcio, vitamina C, vitamina E, está pedindo vários minerais, magnésio, zinco, e você está comendo açúcar, gordura, açúcar e gordura. Então você fica com o que a gente chama de fome oculta. Você pode estar ganhando peso, mas ainda assim estar com carência de vitaminas e minerais. E essa fome nunca vai embora. Bom, então você já está tendo até algumas dicas aqui do que você vai ter aí nesses próximos 30 dias aqui, que você não está só tirando coisas difíceis e ruins da sua vida, você vai adicionar coisas boas. E isso traz benefícios. Tem mais benefícios que eu quero trazer aqui para você, olha. Vai fortalecer o seu sistema imunológico. Você aí está com medo da dengue, está com medo das doenças que estão chegando, com tudo agora já em 2024, a gente pode combater prevenindo assim também. Sim, Teru, o sistema de defesa do corpo, ele responde muito mal ao açúcar. Então o consumo de açúcar vai reduzir a sua imunidade, baixar as suas defesas, e assim você fica mais vulnerável a desenvolver alguma infecção. Então se você quer blindar o seu corpo contra gripes, resfriados, contra infecções de qualquer tipo, zero açúcar para você. E deixa só esclarecer, olha, não estou dizendo que se você zerar o açúcar, você for picado pelo mosquito da dengue não vai pegar. Mas se pegar, doutor, eu talvez não passe tão mal como uma pessoa que está se alimentando mal. Isso, quando uma pessoa que tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, contrai alguma doença, seja covid, seja dengue, o que for, ela tem mais condições de combater, ela tem soldadinhos de defesa mais ágeis, mais fortes do corpo para combater essa infecção. Tem mais um benefício que eu quero trazer para vocês, que é a promoção de mais saúde e qualidade de vida para você. Talvez você esteja, ah, Teru, eu faço tudo direitinho, mas eu não me sinto bem. Eu tenho uma dorzinha aqui, ali, eu não me sinto, eu me sinto, acordo cansada já. Doutor Luiz, essa é uma queixa muito comum para o senhor, né, que atende muitas mulheres que dão conta de trabalho, de casa, das crianças. Talvez esteja faltando esse passinho a mais. Teru, as queixas mais comuns, dores pelo corpo, cansaço e sobrepeso. E as três podem piorar com o consumo de açúcar. Então, você em casa, que não tem energia, que virou a maria das dores, toda hora precisando de um analgésico e que também está, às vezes, com excesso de peso, aquela gordura localizada que não consegue emagrecer, o açúcar é um inimigo da sua saúde. Se você quer melhorar desses problemas, participe desse desafio que eu tenho certeza que vai valer a pena. Ó, até agora a gente só deu dicas aqui do desafio. Aguenta, fica com a gente, porque daqui a pouquinho o Dadá vem aqui, ela vai explicar tintim por tintim de como vai funcionar esses 30 dias. Para você não se desesperar, para você não ficar aí, ai meu Deus, agora vai acontecer uma coisa muito difícil para mim. Calma, nós vamos juntos, tá bom? Tem interação na tela do Vida e Saúde que eu quero trazer? A Angelina Toledo está dizendo assim, ó, Dr. Luiz, creio que seja um grande desafio para muitos. Não usa açúcar branco, o que já é um avanço, porém, ficar sem o açúcar por um mês é mesmo desafiador. Ela diz aqui, ó, vou tentar, é isso mesmo, Angelina, você vai conseguir, viu? A Cláudia Chimizo diz assim, eu quero esse desafio. Agarra, Cláudia. E decidida, hein? Agarra. Olha só, parabéns. Só vem, só vem porque a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho como é que vai funcionar esses 30 dias. Não se desespere, tá bom? Tá bom, Márcia? Eu quero você fazendo junto com a gente, tá? A gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de você se arrumar melhor aí. Vai beber uma água, dá uma caminhada aí para a circulação mexer. Ainda hoje você vai entender como substituir o açúcar, você vai entender como vai funcionar esse desafio, vai ter receita boa por aqui de bombom maravilhoso, bombom de morango. E vai ter treino com Tânia no seu ritmo para você fazer junto com a gente. Topa? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos mostrar o bombom? Mostra? Olha que lindo. É para você, é já já, é sem açúcar aqui no Vida e Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho